Neste fim de semana eu participei de uma jornada de discussão política caribenha e sul-americana em Foz do Iguaçu, organizada pela CUT, sob o comando do nosso amigo Killer, Marcel Killer. Muito bem organizada, cerca de 3 mil pessoas estiveram presentes nos dois dias de discussão. E a jornada trabalhava a criação da consciência popular, da importância da América do Sul ter uma unidade, pensar de forma comum sobre as soluções. No fundo de tudo isso, na minha opinião, é a guerra entre o capital financeiro que quer tomar conta do mundo e o interesse e a valorização das pessoas que devem ser o objeto da política. A jornada foi extraordinária. O ganho de consciência foi fantástico. E eu quero aqui cumprimentar os organizadores e, fundamentalmente, o nosso Marcel Killer, que foi um dos comandantes desse processo todo. Valeu a pena. Quero estar em outras jornadas iguais a essa. Valeu. Obrigado, minha gente. Obrigado. 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 Obrigado.